E a gente vai pedir, eu pedi o Rafael pra trazer aqui uma luz acesa E a gente vai fazer aquele primeiro momentinho Que aí vocês podem fazer no lá menor, pode ser? Uma base de lá menor pra gente fazer esse momentinho Pedindo a luz, celebrando a luz divina em nós, tá? Então eu quero que a gente venha ritualmente Você vai ser o nosso ajudante nesse momento, tá? Que eles vão estar aqui ajudando também a vender CDs e acolher as pessoas Então a gente faz assim com a nossa mão E como se a gente tivesse cada um numa luz dessa Como por enquanto a gente não tem, nós não vamos olhar pra ela nesse primeiro movimento Nós vamos olhar todos e todas pra fora Pra luz que brilha lá fora O movimento da cidade As pessoas que estão no calor da estrela que dá identidade à terra E a gente vai respirar juntos Sentir que Deus nos manda essa luz que nos gera, que nos cria E que foi o primeiro movimento da criação, da grande criação Você se repete depois de mim Faça-se a luz, disse o Altíssimo Faça-se a luz, disse o Altíssimo E a luz se fez na criação E a luz se fez na criação Agora a gente volta pra cá, na direção do Miniciro Pascal Luz de Jesus ressuscitado Luz de Jesus ressuscitado Presente estás aqui em mim Tais no coração Ó luz da luz, Divino Espírito Todos os movimentos Presença viva em todos nós Então só de cantando E a luz se fez na criação